O violão é um instrumento que tem muita alma, assim, sabe? E a madeira é um troço vivo, eu acho que essa é a coisa mais bonita de todas, né? A relação do ser humano com os cheiros é ancestral. Eu sinto até hoje o cheiro da casa da minha avó. E saber que esse livro foi feito com um material sustentável coloca a natureza num lugar de importância suprema. É a minha fonte de inspiração. É mais gratificante ainda a gente saber que a gente está contribuindo pra manter a floresta em pé. É a minha fonte de inspiração.